E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreveu aí, beleza? A gente está aqui com mais um vídeo top, mais um vídeo incrível, mais um vídeo sensacional de All-Statue All-Defense Eu sei que vocês estavam realmente mesmo com saudade aí do All-Statue All-Defense E hoje eu vou estar trazendo um vídeo incrível pra vocês porque grandes novidades virão aí Sim gente, o Fruity aí avisou que grandes novidades virão Então a data certa realmente eu já sei qual é, semana que vem, mais tardar o próximo final de semana Então fiquem ligados e farmem muito gente Eu vou dar várias dicas e usar todos os códigos porque claro Se vocês não usarem os códigos que estão funcionando perfeitamente Vai acontecer o que? Se você não usar o código, quando atualiza ele simplesmente Ou quando o jogo atualiza ele simplesmente não funciona mais Então o que eu vou dizer pra vocês Primeiro, usa os códigos Quem não usou, usa os códigos Usa o novo código Usa todos os códigos Faz Story Mode pra ganhar muito Stardust Faz Star Pass Porque Star Pass você consegue pegar esses personagens aqui Esses personagens incríveis E grandes novidades virão gente Isto foi confirmado agora Foi confirmado agora Então faz Story Mode Faz Infinity Mode Faz Trial Pega os personagens aí Eu já vou te dar uma dica importante pra vocês pegar os personagens aqui do especial sumo Se você não tiver Game Pass Você vai lá e pega Porque é importante você pegar esses personagens É muito importante E se você estiver ativa e dizer Ah Marcos, mas como é que eu vou conseguir pegar pra fazer o Johnny Starrs? Como é que eu vou fazer depois que eu pegar? Você simplesmente vai no grupo do Discord deles E simplesmente Ela tem com o Knicks Pra vocês ajudarem Tem muita galerinha gringo Muito gringo E ajuda a fazer aí A fazer o personagem que você realmente queira Beleza? Eu tô com o stack aqui Mas eu posso estar usando todos esses decks Todos esses personagens Todos esses personagens incríveis Então recomendo muito Muito mesmo Vocês comentarem aí Nos comentários aí Nos comentários do vídeo Se inscrever no canal Ativar o sininho Porque vou trazer muita novidade Ainda esta semana E na próxima semana que vem Porque vai ser incrível O All Star vai atualizar 100% Gente O All Star Toy Defense Vai estar de volta aí Porque vocês estão vendo Que tem poucos plays mesmo Perdeu bastante plays Mas isso não quer dizer que Acabou o jogo Não acabou Então recomendo Farm Stardust Stardust Farm gemas Mas gemas é muito simples É só você usar os códigos Porque eu estou com 14 mil Stardust eu estou com pouco Porque Eu estou farmando Em vários outros jogos Tipo Anime Last Stand Estou farmando também Aí no Anime Vanguard E estou farmando em vários outros jogos Porque aqui neste canal É conteúdo para todo lado É conteúdo variado Beleza? Então sem mais enrolações Sem mais delongas Faça o que? Primeiramente Usa Faz o Star Pass Como é que faz o Star Pass Rápido Você só precisa Fazer aqui Essas missões diárias Para quem não tem tempo É só vocês Usar o Tiny Task O Tiny Task Aí E vocês Vão Fazer um Story Mode Ou Infinite Mode Automaticamente Porque vocês sabem Que tem como Farmar AFK Bem rapidamente Beleza? Então vamos lá gente Sem mais enrolações Vamos usar os códigos E esses códigos Vai te ajudar demais Beleza? Os códigos é fácil Para usar Só clicar em 7x Aqui em cima Tá vendo aqui Ó 7x A primeira dica Não Antes de usar os códigos A primeira dica Para você pegar Seis personagens Aí Tipo o Johnny Star Aqui do especial sumo É só vocês ter 450 Stardust Como assim Marcos Drummond? 450 Stardust Eu estou no primeiro mundo Eu vou pegar Vou chegar Vou clicar Especial sumo E vou gastar 3 3 Vezes De 50 Stardust No caso 150 Mais o giro grátis Beleza? 3 vezes Ó 3 105 No caso Eu vou gastar 150 Stardust E o giro grátis Então dá 4 vezes de 10 E aí Se eu não conseguir Eu pego Vou fazer a mesma forma Só que eu vou andando Vou para o mundo 2 Gasto do mesmo jeito 150 Mais o giro grátis Que no caso Dá 40 giros E se eu não conseguir A última vez Vai na terceira vez Volta de novo Para o mundo 1 E faz o mesmo jeito Andando E simplesmente Isso realmente acontece Gente Eu estou com todos Os personagens Se eu não conseguir Possíveis do jogo Então essa é a dica Importante Que eu quero dar Para vocês Esse é o meu bug Eu chamo de bug Porque sempre eu consigo Os personagens Então Eu realmente Recomendo vocês A fazerem Isso Tipo Clicar recentemente Vou clicar Aplicar Tá vendo que eu já peguei Este personagem aqui Clicar em feed Vou selecionar XP Para colocar Todas as experiências E pronto Agora já tem Leve 175 Ok Ok Ó Confirmar Ó Leve 175 E agora É só evoluir Esse personagem Para evoluir É muito simples É só você fazer Aí É O A raid dele Né Então sem mais Relações Como eu disse Sem mais delongas Vamos simplesmente Colocar todos os códigos Ativos Todos os códigos Funcionando perfeitamente Porque as novidades Verões Esse final de semana Ou Esse próximo Semana Ou O outro Próximo Final de semana Então O fluid Recomendou Comentou E falou No grupo Do discord Se você não Estão acreditando Vai lá Então Clica set E agora Vamos usar Todos os códigos Então gente Ó Vamos lá Como vocês sabem O jogo está Simplesmente Vamos Para quem gosta Não é falido Gente Mas o jogo Vai mudar Basicamente Completamente Tudo Então coloca o código Aí Super Day Day Kid 100k Super Você vai ganhar 260 Gemas Então Gemas Não Stardust E 9000 Diamantes Então 9000 Diamantes Já dá Para vocês Tentar pegar Os personagens Estrela Aí Do jogo Do Baner Z Você tem que estar No mundo 2 Para estar Colocando Beleza Colocou Usou Ganhou Lembrando Vocês tem que falar Comentar nos comentários Qual é o código Que não está funcionando Aí Para mim Está trazendo Para vocês Para mim Não está trazendo De novo Para vocês Então Super Day Day Kid 100k Subs Vamos Mais um código Para vocês Esse código Aqui SBR Update Ele é Um código Incrível Porque Ele dá 240 Na instadult E na mais 9000 Gêmeos Então Lembrando Gente Que Como eu falei Vai vir Muitas novidades E basicamente Essas novidades Vai mudar Praticamente Tudo Do jogo Tudo Sabe O que é Tudo Então Fiquem ligado Fiquem ligado Mesmo Que vai vir Novidade No canal Sobre Wow Está Beleza Então Colocou O código Vamos lá Mais um código Espera uns minutinhos Que o código Vai funcionar Para quem não usou Vamos colocar mais um Vamos colocar mais um código Aí São os códigos Que estão funcionando Oh my god Não OMG Update 2024 OMG Update 2024 É isso Gente Esses são Os códigos Que estão funcionando Perfeitamente Se tiver Mais código Funcionando Já comenta Nos comentários Procure Comentar Mais Sobre os melhores Dex Fala Aí Comentem Mesmo Gente Comentem E literalmente É O que eu digo Para vocês É um jogo Que está falido É Mas é um jogo Que vai mudar Que vai ganhar Muito Play Sim Eu confio Porque eu sou Fã desse jogo Mas é isso Deixa o like Compartilha Se inscreve No canal Ativa o sininho E Valeu Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri